E na entrevista de hoje vamos conversar com o Frederico Martins, que vai falar um pouco mais das ações do projeto Eu Faço Cultura, que acontece aqui em Rio Branco. Seja bem-vindo, Frederico. Boa tarde. Boa tarde. Frederico, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse projeto Eu Faço Cultura. É uma realização de quem? Como é que é essa questão? Bem, o projeto Eu Faço Cultura é um projeto criado pela FENAI, que é a Federação Nacional das Associações dos Funcionários da Caixa Econômica. Que por meio da doação de pessoas físicas e pessoas jurídicas, consegue realizar Semanas Culturais em 40 cidades no país. Hoje o projeto conta com um patrocínio, além dos funcionários da Caixa Econômica Nacional, conta também com o patrocínio da Caixa Seguros, que é um outro grande parceiro nosso. Agora, como é que está funcionando a realização desse projeto aqui em Rio Branco? Nós estamos no meio de uma oficina, é isso? Exatamente. As Semanas Culturais, elas iniciam-se com as oficinas de música e finalizam-se com um grande show. No caso aqui, o show vai ser do Alexandre Pires e da banda Gangue B, que vai abrir o show do Alexandre Pires. As oficinas são duas, uma de percussão, a outra de produção musical, que começaram ontem e finalizam-se hoje. Agora é um dos maiores projetos financiados pela Lei Rouanet, não é isso? Exatamente. Hoje o projeto Eu Faço Cultura é o maior projeto patrocinado por pessoas físicas da história da Lei Rouanet. Agora, como é que está sendo essa vinda aqui ao Acre? Como é que está essa questão da participação das pessoas nessa oficina? O que trabalha nessa oficina? Qual é a característica principal? É, no caso do Acre, já é o segundo ano que o projeto vem ao Acre e a gente gosta muito de vir para cá por conta da receptividade do povo acriano, entendeu? E o povo procura mesmo as oficinas e se dedica mesmo, a gente percebe essa dedicação durante as oficinas. Agora, quem não teve oportunidade de participar dessa oficina ainda vai ter outra oportunidade de realização de outras oficinas aqui. Como é que foi essa questão da seleção dos alunos? É, na verdade, as oficinas, elas são gratuitas e qualquer pessoa pode fazer inscrição através do site www.eufacocultura.com.br. Só que não dá mais tempo de fazer inscrição. Na verdade, para fazer inscrição para hoje, dá para fazer na hora. Só me procurar lá. Agora, onde está sendo realizado? De que é a oficina? Eu queria que você me falasse um pouquinho. As oficinas estão sendo realizadas na Usina de Arte João Donato, que é um espaço cultural bastante bacana que vocês têm aqui. São duas, uma de percussão, a outra de produção musical, home studio. A de percussão, o professor que vai ensinar a tocar instrumentos percussivos, o beabá ali, de instrumentos percussivos como surdo, tantã, reco-reco, tamborim, ganzá, esses instrumentos mais de percussão. E a de produção musical é um DJ de Brasília que vai estar ministrando essas oficinas, que ele ensina a você fazer música e trabalhar música por meio de programas de computador. Agora, eu fiquei sabendo que o projeto também vai participar de um show em que os alunos se apresentam. Como vai ser isso aqui em Rio Branco? Exatamente. Durante as oficinas de percussão, o professor seleciona 10 alunos e convida esses 10 alunos para tocarem na abertura do show de sexta-feira, que é o encerramento dessas Semanas Culturais. Ok. Tem algum telefone ou as pessoas podem ir até a usina, então, para obter mais informações, até mesmo dessa apresentação? Exatamente. Podem se direcionar à usina e me procurar lá. Ou então, pode me ligar. Qualquer dúvida, meu telefone é 061, que é de Brasília, 9987-0674. Muito obrigada pela sua participação, Frederico. Obrigado. E o Jornal Meio Dia de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã. Até amanhã.